Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu vou falar pra vocês de quatro batons lindos, poderosos, incríveis pra gente usar agora no outono e inverno e arrasar. Eu comecei o vídeo sem batom porque eu vou aplicar junto com vocês e eu tô falando desses quatro batons aqui. Tá vendo essas cores incríveis? Super outono e inverno? Pois é, gente, esses batons são incríveis, maravilhosos e a única coisa é que eles não existem. Sim, gente, esses batons não existem. Essas cores são resultado de uma mistura que eu fiz entre duas cores e aí... Tcharam! Ficou essa perfeição incrível e eu vim compartilhar a dica com vocês. Eu já tinha feito isso, essa misturinha entre os batons da Vult, que é a primeira mistura que eu vou fazer pra vocês e eu assisti o vídeo da Jéssica. Beijo, sua linda! E ela mostrou misturas que ela fez entre os batons da Dylos e eu amei, pirei, apaixonei e resolvi compartilhar essa dica com vocês também. Então se você quiser saber quais são as cores que eu vou misturar pra dar essas outras lindas e maravilhosas, é só você continuar me assistindo. Vamos lá? Gente, a primeira misturinha que eu vou mostrar pra vocês é entre essa cor aqui, na verdade, que é entre o batom número 8 da Vult e o número 2, tá? Que são duas cores bem bonitonas, que eu amo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação. Ó, então depois que eu apliquei o número 8, que é o mais escuro, eu vou vir com o tom mais claro, que é o número 2, tá? Da Vult. E vou aplicar por cima. Gente, olha essa cor que incrível! Essa primeira aqui, ó. Tô apaixonada! Olha só, é uma cor muito, muito especial, muito linda. Ele fica num tom meio... Meio rosado, sabe? Eu apaixonei demais nessa cor. Muito linda! E a mistura entre esses dois aqui, o número 8 da Vult e o número 2 também da Vult. Ai, gente, essa cor é muito especial. Muito, muito, muito. Tô super apaixonada. E o legal é que não tem segredo nenhum, gente. Não tem mistério pra fazer essa misturinha. Eu tô mostrando pra vocês, pro vídeo ficar, sabe, ilustrativo e tal, pra eu mostrar mesmo como eu faço. Mas não tem mistério. Qualquer uma pessoa consegue misturar batons. E essa cor é... O que que vocês acharam? Ó! Amei, amei, amei! Essa é a minha primeira misturinha e vamos para a próxima. Meninas, a próxima mistura que eu vou fazer é entre o batom Getez da Dylos e o Sissone. O Sissone é uma cor que muitas, muitas meninas se queixam porque dizem que ele mancha muito. Eu, particularmente, eu não tenho essa dificuldade com ele. Pra mim, ele fica super uniforme. E é um batom que eu amo. E o resultado dessa misturinha é essa cor aqui, ó. Essa segunda cor. Tá? O Getez, ele é um batom super escuro. Vocês vão ver. Ele é bem dark, assim. Eu amo. E o Sissone, ele é um nude perfeito, encantador. Então, vamos lá ver como é que fica essa misturinha. Gente, olha isso. Essa é a mistura do Getez com o Sissone. E fica essa segunda cor aqui, ó. Ele fica um marrom, mas ele não fica tão escuro. E não fica tão dark, assim, sabe? Não fica tão, nossa, que batom escuro. Que gótica. Não é nada disso, tá? Apesar de que eu acho que não tem nada a ver. Mas tem gente que tem esse tipo de pensamento. Então, essa cor... Ah, que cor maravilhosa. Gente, ficou um... Nossa, eu não sei nem escrever. Ficou um marrom com vinho, assim. Ficou muito incrível. E é essa cor aqui, Getez e Sissone. Vamos para a próxima. Gente, a próxima mistura pra mim é entre o Sapatilha, da Dylos também, e o Sissone. Que é essa terceira cor aqui, ó. Essa aqui. Gente, o Sissone, você consegue fazer muitas cores com ele. Ele é uma cor incrível. E é meio que uma cor base, sabe? Então, vamos ver como é que fica essa maravilha aqui. Então, essa é a mistura entre o Sapatilha e o Sissone. E, gente, essa cor pra mim, eu acho que é a minha preferida. Eu acho que essa aqui é a minha preferida. Inclusive, a Jéssica falou no vídeo dela que é uma cor muito, muito parecida a uma cor da MAC. Que agora eu não me recordo, mas eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo pra vocês assistirem também. E é realmente muito, muito diva essa cor. Tá apaixonada, ó. Gente, a última misturinha é entre o Balé e o Sissone. Que fica esse Marsala incrível. Esse é um puro tom de Marsala. Eu achei ele incrível. É super elegante. É a cor do ano. Então, minha gata, você tem que fazer essa misturinha se você tiver esses dois batons. E se você não tem, vale a pena. Vale muito a pena ter. Porque além de ter dois batons, você consegue criar um terceiro, tá? Então, vamos ver como é que fica essa aplicação pra dar esse lindo tom de Marsala maravilhoso. É um dos meus favoritos também. É a minha mistura perfeita. E essa aqui é a mistura entre o Balé e o Sissone. E, gente, olha que cor maravilhosa. Ele fica um Marsala perfeito, maravilhoso. Essa cor é incrível. Todo mundo sabe que é a cor do ano. E vale muito a pena você investir nesses batons. Não só nesses. Como nos da Vult também. Os outros eu não testei. Porque como eles são um pouquinho mais assim, grudentinho. Eu não sei se vai funcionar. Mas eu posso testar pra vocês também. E essa cor, essa mistura ficou maravilhosa. Eu super amei. Super recomendo. Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de misturar batons, de criar cores novas. Que é muito legal porque a gente com dois batons consegue criar um terceiro. E isso eu achei incrível. É só você usar a sua criatividade e fazer a mistura com cores aí pra ficar super legal. Se você já misturou outro batom, comenta aqui embaixo pra mim, pra mim saber também fazer a misturinha. E se você gostou, peço que você clique em gostei pra me ajudar. Compartilha esse vídeo. E se você ainda não é inscrita, gatona, se inscreve aqui embaixo. Aí você recebe todos os dias atualizações aqui do canal, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.